Jogo patológico ou ludomania, mais popularmente conhecido como vício em jogar, se refere ao comportamento de persistir em jogar recorrentemente apesar de consequências negativas ou do desejo de parar. É a mais prejudicial e conhecido entre jogos que envolvem dinheiro, mas qualquer jogo prazeroso pode se tornar viciante. Classificação Existe conflito entre especialistas em classificar como uma compulsão e obsessão como a cleptomania, ou de uma adição como o alcoolismo. Compulsão significa incapacidade em controlar impulsos diante de um estímulo, obsessão significa pensar recorrentemente em algo mesmo não desejando e sabendo que não deve pensar nisso. A adição se refere a uma dependência química e psicológica, que aumenta gradualmente com a estimulação dopaminérgica e gera crise de abstinência e fissura na ausência do estímulo. Causa nosso Se o cérebro não é eficiente em intuitivamente compreender probabilidades e empresas de jogos, cassinos e loterias se aproveitam disso para obterem lucros maiores, evidências científicas indicam que o jogo patológico é uma dependência semelhante à dependência química. Foi identificado em alguns jogadores patológicos um níveis de noradrenalina mais baixos que em jogadores normais, provavelmente por desensibilização dos receptores de catecolamina. Noradrenalina e dopamina são secretados em resposta a eventos troçantes e excitantes, causando sensação de alívio e prazer diante de sucessos, mas jogadores patológicos precisam jogar cada vez mais, e com cada vez mais riscos, para obter o mesmo prazer que jogadores ocasionais. Esse mecanismo é muito semelhante ao de dependência química. Falência do jogador Falência do jogador se uma moeda ideal foi jogada 3 vezes e nas 3 o resultado foi cara, qual a probabilidade do próximo resultado ser coroa? Apesar da chance continuar apenas como 50% é comum acreditar que a cada fracasso a chance de sucesso na próxima tentativa será maior. A análise de probabilidades de outra cara só será de 6% e 25% caso a pergunta fosse qual é a chance de obter 4 caras consecutivas. Em cada tentativa individual a chance permanece sendo 50% independente dos resultados anteriores. Diagnósticos jogos frequentemente são jogados em grupo e usados como base na socialização de um grupo. Nesses casos largar o jogo pode significar perder amigos e uma importante fonte de alívio de ansiedade. Para o OMS esse transtorno consiste em episódios repetidos e frequentes de jogo que dominam a vida do sujeito em detrimento dos valores e dos compromissos sociais, profissionais, materiais e familiares. Para o diagnóstico pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-IV, deve-se atender a 5 ou mais dentre os seguintes critérios. Preocupação frequente com jogo. Necessidade de aumentar os riscos ou apostas para alcançar a citação desejada. Esforço repetido e sem sucesso de controlar, diminuir ou parar de jogar. Inquietude ou irritabilidade quando diminui ou para de jogar. Ameaçar ou perder relacionamentos significativos, oportunidades de trabalho, educação ou carreira por causa do jogo. Jogo como forma de escapar de problemas ou para aliviar sentimentos desagradáveis. Mentir para familiares, terapeuta ou outros, a fim de esconder a extensão do envolvimento com o jogo. Específicos de jogos de azar depois de perder dinheiro no jogo, retorna frequentemente no dia seguinte para recuperar o dinheiro perdido. Contar com outros para prover dinheiro, no intuito de aliviar a situação financeira desesperadora por causa do jogo. Cometer atos ilegais como falsificação fraude, roubo ou desfalque para financiar o jogo.